Pode ser que... Pode ser que assim... Pode ser que assim... Até porque o JP lateral tem mais gosto... O brasileiro do que o JP... O que tem o JP da equipe? Tem um... Nem um... Só tem um... Só tem um cuidado... Aí teria oportunidade... Mas o tipo completo de jumpendo... Tem um tipo de formato... No Pichão normal, o PS, o JP... Não... Centro, avante e boa bola na defesa do Flamengo do zagueiro.